Filho, eu já te vi Sei como estás A palavra eu não mudo Que eu falei Acontecerá E por que entristece O teu coração Se a vitória é certa Passa o vento e chuva Mas chega o verão Quando Abraão clamou ao altar Eu respondi Quando Daniel entrou na cobra Lá cheguei Quando os três jovens entraram no fogo Lá desci Quando José foi vendido Encontrei Quando Josafá me invocou Entrei na guerra Quando Mardoqueu foi humilhado Eu defendi Quando Josué estava lutando O sol parou Quando Israel se viu a vida Eu ouvi Não mudo Eu não mudo Eu não mudo Filho, nunca mudei Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Quantas vezes tua alma Quer desesperar Dizendo o tempo da minha vitória Nunca virá Cada tempo que passa A tua alma chora Tentando vencer Mas Deus manda dizer Sou o dono da glória Quando Abraão clamou ao altar Eu respondi Quando Daniel desceu na cobra Lá cheguei Quando os três jovens entraram no fogo Lá desci Quando José foi vendido Eu achei Quando Josafá me invocou Entrei na guerra Quando o Mardoqueu foi humilhado Eu defendi Quando Josué estava lutando O sol parou Quando Israel se viu aflito O mar abri Não mudo Eu 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 não mudo Filho, nunca mudei Eu não mudo 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 Porque choras assim Olha para mim Eu não mudo É chegado o momento Vou te responder Todo este silêncio Do tempo de prova Vai resplandecer Marque a hora E minutos também Meu relógio não para E na hora marcada Tua vitória vem Quando Abraão Clamou no altar Eu respondi Quando Daniel Desceu na cova Lá cheguei Quando os três jovens Entraram no fogo Lá desci Quando José Foi vendido Encontrei Quando Josafá Me invocou Entrei na guerra Quando Mardoqueu Foi humilhado Eu defendi Quando Josué Estava lutando Salvarão Quando Israel Se viu aflito Eu ouvi Não mudo Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Filho, nunca mudei Eu não mudei Eu não mudei Eu não mudei Eu não mudei Porque choras assim Olha para mim Eu não mudei 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 Filho, nunca mudei Eu não 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 mudei É só glorificar Que a vitória virá Eu não mudei É sempre, é sempre, é sempre, sempre será